Uma imensidão de amigos procurando o Rafael, porque a gente é bem conhecido. O Rafael é um menino muito amado por todo mundo. A gente só queria ter uma informação, uma notícia, um detalhezinho, que alguém dissesse assim, não, o Rafael está aqui, a gente está com ele, ou que ele desse notícia para nós. A vida da minha mãe é com muito amor e canina. E foi essa voz que me fez sorrir pela primeira vez. As mãos de minha mãe são lindas com um sabão, e amantes com um budão. A vida da minha mãe foi difícil criar o meu irmão, mas ela conseguiu cuidar de mim. A vida da minha mãe é com um sabão, mas ela conseguiu cuidar de mim.